Em Campinas, as calçadas estavam movimentadas e nas lojas, muita gente ainda pesquisando o preço e em dúvida de qual modelo levar. A Kelly mesmo ainda não tinha se decidido. Eu tô achando que o preço tá me assustando, não tá dentro do que eu tava imaginando, não. Eu quero o maior do que esse. Por que você tá com esse na mão, então? Ah, porque eu tô vendo o preço dele. O cliente que deixou pra última hora estava mesmo, era atrás de promoção. Geralmente da promoção, no último dia. Eu sempre deixo pro último dia, né? Pra comprar. A Mônica gosta muito da Páscoa e todo ano segue a tradição. Está levando ovos pra todo mundo da família. São só meus filhos, meu genro, né? Minha netinha. Esse ano, o cliente sentiu a diferença em relação ao ano passado. Muito caro e sem opção. Mas pra quem tá achando que de repente o preço tá caro, tá sem opção, tem gente que tá inventando o próprio ovo. Veio que comprar a barra de chocolate e mesmo de última hora vai se arriscar. Vou me arriscar, vou tentar fazer. Tem muitos sobrinhos, afilhados, e aí a gente tem que arriscar, porque comprar o ovo não tá fácil, não. Vamos arriscar e deixar a criançada tudo feliz. Para presentear e ao mesmo tempo economizar, também vale usar outras opções de chocolates. O ectógeno está levando algumas caixas de bombons. Quem cobra mais é criança, que gosta mais, né? Agora o adulto já não importa tanto, né? Pode ser uma lembrancinha. Agora a criança tá mais enjoada com o estreme de ovo de Páscoa. Teve supermercado em que o movimento neste sábado foi menor, mas boa parte do estoque já tinha ido embora. Tivemos, sim, um movimento bem satisfatório. A gente teve umas rebaixas bem expressivas, né? Que agradou o nosso cliente. Então, sim, pela nossa exposição podemos observar, assim, que os clientes saíram daqui satisfeitos. Tivemos, 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 tivemos.